Cara, você pode pôr um nome que não é um nome, né, mas um verbo. Mas o Gea Dias, ele não queria. Há muito tempo, em uma pequena vila, havia uma lenda sobre um ser misterioso que devorava fezes. Ele botou! Diziam que este ser se chamava Gea Dias. Uma caverna no topo da montanha. Pessoas da vila tinham muito medo do Gea Dias. E evitavam a montanha a todo custo. Mas um dia, o corajoso jovem, chamado Pedro, decidiu desafiar a lenda e subir até a caverna para confrontar Gea Dias. Não sei, mano. Quando Pedro chegou à caverna, encontrou o Gea Dias sentado em um trono feito de fezes. Caralho, ele devorava e usava para material também? É, então, Pedro tentou se aproximar, mas Gea Dias o alertou para que não se aproximasse ou ele seria devorado. Pedro, porém, não deixou-se intimidar e perguntou a Gea Dias por que ele comia fezes. Gea Dias explicou que as fezes eram sua fonte de vida e que sem elas ele não poderia sobreviver. Pedro, então, decidiu desafiar Gea Dias para uma competição de quem comeria mais fezes. O Pedro se juntou, hein? Gea Dias aceitou o desafio e eles começaram a demorar as fezes. No final da competição, o Pedro foi declarado vencedor, mas ele não quis humilhar Gea Dias. Hoje, o Pedro comeu mais que um monstro mitológico. O Pedro comeu mais fezes que um monstro mitológico. Esse cara foi reconhecido por viver fezes. Caralho, mano, o chat fez isso. Aí, se liga, ó. Mas ele não quis humilhar o Gea Dias e, em vez disso, decidiu compartilhar suas fezes com ele. Caralho. Gea Dias ficou muito agradecido e prometeu nunca mais lamentar a vila. Desde então, as pessoas da vila passaram a entender que Gea Dias não era um monstro, mas apenas uma criatura com necessidades diferentes. Ficou no esgoto o resto da... Caralho, mano, é tipo Grinch, velho. Eles aprenderam a respeitá-lo e viver harmonia com ele. E assim, a lenda de Gea Dias se tornou uma história de compaixão e cumprência. Caralho, mano, é o Grinch das fezes, mano.